E aqui, gente, continua a chuva ainda na nossa cidade de Arara. Muita chuva, gente. Todos os dias chuva, todos os dias chuva, olha só. Estou debaixo da sombrinha, caminhando. Chuva demais. Entendessem o que é chuva. Olha só. Pessoal tudo ali na chuva. O seu Ed. O seu Ed vai ali. Estou querendo ir falar com o seu Ed. Mas está meio difícil. Seu Ed! Bom dia, seu Ed. Como é que o senhor está se sentindo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia. Estou bom e bonito. Bora andando para o povo ver a sua beleza. Todo mundo vê que eu sou bonito. O Brasil e o mundo, saber que o senhor é lindo. O senhor vem de onde, seu Ed. Eu vim ali no Emendão. Esse Ed. Essa caçadinha é perigosa. Andando no tempo da chuva. A gente vai errar uma queda. A gente escorregar e errar uma queda. Olha ele. É perigoso. Olha, seu Ed. Eu comprei lá e fui para a festa e caiu a cabeça. O senhor não vende não, né? A sombrinha não. Não, não é a sombrinha não. É isso aqui. Isso aí não vende não. Tá difícil, né, seu Edgar? É. Estamos passando por aqui. Eu e o senhor Edgar, encontrei o seu Ed. Foi mais lá na fazenda. Como é que foi? Foi mais na fazenda, não? Fui não com essa chuva. Mas eu vou cada dia. Ô, ô, seu Edgar, como é que... Viu, seu Madruga? Seu Madruga. Ô, seu Edgar, como é que foi a feira, terça-feira? Foi boa, não? Foi até boazinha. Não foi muito ruim, não. E o São João, como é que o senhor passou? Foi bom. Com essa chuva. Foi para algum lugar? Foi não. Não foi para o sítio nem nada fazer a fogueira? Eu ia para o sítio, mas chovendo. Chovendo, sem festa. Hoje eu não tenho para o sítio, não. Mas com essa chuva? Não vendo nem nada. Ah, então é igual eu ia para a Chácara, São Francisco, mas também com essa chuva. Vem, Pedro. Agora ali é um velho feio, coitado. Olha ele. Aquele é feio. Tanto é feio de cara como de coisa. Mas ele é gente boa, é. Que vale é isso? Ele é feio, mas está na moda e tudo. Está na moda. Ele diz que é o homem mais bonito da cidade de Arara. Estou pegando essa celebridade. Para botar na capa da revista. Ai, seu Edgar. Está Arlama, seu Edgar. Arlama. Arlama está muito, viu? Já vem quantos dias que chove? Já faz quase uma semana, né, seu Edgar? Vai, 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 vai. Chovendo. É, uns 15 dias mesmo que chove aqui. A gente, quando amanhece o dia, pensa que vai parar um solzinho, mas depois continua, né? É o Givan. Quando foi de tarde, vem aquele sol aí, de noite, começou a chover. É o seu Edgar. O seu Edgar vai... O seu Edgar vai para Santa Rita de Cássia? Hã? Vai para Santa Rita de Cássia? Nunca fui lá. A gente vai dia 9. Então, seu tunheiro vai. Eu não vou, não. Eu vou. Se Deus quiser. É muito bonito, você vai digalar. Já me chamaram para ir mais uma vez. Mas o senhor não tem muita dinheiro? Não, eu tenho vontade. O tempo, né? É, porque a gente não precisa. Mas a gente vai aí. E aí não vai. Olha ela, está boa? Vai, garota. Tudo, está boazinha? Tudo, tchau. Olha ele aqui, ó. O poder e a Paulinha aí, ó. Agora aquele ali é feio, o pobrezinho é feio. Ele é feio? Ele tanto é feio de cara como de corpo. E o senhor? Eu sou o bonitão aqui. Aí tem o irmão dele, Enoque. Enoque é bonito. É? Agora o irmão dele, esse primo aí é bonito também. Agora o irmão dele que mora ali, aqui o meu nome dele, é Vandusson. O Vandusson é feio demais. E é? É a fiura da família. Ah, o senhor é mais lindo? Vandusson. Eu não sei o que é feio da um. Domingo de Florentina, né? Vai, vai. Florentina, Florentina. 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 O Perno aqui é o índice da cidade de Arara. Vai ficar na história quando eu levar ele. Vai ficar na história. Então tem que ficar registrado aí. Vai. Já está registrado. Por isso que eu já estou registrando. E todo mundo vai subir, né? É. Ninguém vai ficar para cima. Aí já fica registrado, né? Nosso amigo Jorge estava aí, ó. Cheio de saúde. Gente, o projeto já está... Valeu. Esse aqui, ele é feio assim, mas ele está na moda. Está bom ainda, né? Então é isso aí, senhor Edgar. O senhor é muito... O senhor é o mais bonito. Você é agora assessor dela? Senhor, nós estamos trabalhando juntos agora. Ai, senhor Edgar. Agora ali não cabia feio, viu? Só tem um feio, senhor Edgar, aqui. Esse não cabia feio. O qual? O primeiro ou o segundo? Gente, o bichinho. Eu vou dizer que ele é bonito. Bora. Ei. Tudo bom, meu senhor? Agora aqui é um cabia bonito, viu? Pensou em gente bonita? Pensou no fim de folha. Esse daqui. É o bonitão do Araçá. Esse aqui. Eita. Esse aqui é bonito. É isso aí. Muito bom. É bonito. Eu gostei da sua presença. Valeu. Tchau. Boateiro ali, coitado. Ali é feio demais também. Ele é feio também? O vereador. Tanto é feio de cara como de corpo ele. Nossa. Parece um toco de amarra-jego, cuidado. Só tem gente feia, senhor Edgar. E ali, aquele menino ali, ó. Da loja. Vamos lá? Aquele ali é bonito. Ah, ele já está fechando. Já está fechando ele. Oi, Edgar. Oi. É bom e bonito. Esse aqui é bonito também. É? Agora, ele é bonito assim. Mas se ele tirar o chapéu. Aí fica mais bonito ainda. Aí fica feio demais. Fica mais bonito ainda. E esse barquinho é bonito? É bonito demais. Eu sei que você... As negras que me rasgando. Vixe Maria. Rapaz, que coroa o bonito da mulher. Rapaz, que matou ele com raiva. Queria que tu visse. Eu e aquele moço que está ali, ó. Quase que não chega em casa. Quase que não chega. Foi a hora de esperança? Sim, em Barborema. Barborema? Oi. Cheguei em casa, era 5 horas da manhã. Mas cheio de batom. Doitado, vixe, rapaz. Tu estava bonito. A roupa rasgada. Não foi negócio para desmantê-lo. Ah, Maria. Um caba bonito que nem um velhão desse. Bigodão bonito. Agora uma moda que nem essa. Onde vai ser sombra? Mas ele disse que ele é o mais bonito. O mais bonito que tem aqui. Mais do que eu? Ele disse que é. O que é que tu acha? Rapaz, eu nesse caso eu vou ficar calada. Não, mas a sua opinião. Olha, eu e ele aqui. Olha, eu e ele aqui. Olha, nós dois aqui, qual é o mais bonito? Pode dizer que é ele que é mais bonito. Não, sem medo. Qual é? Sim, vai mais bonito do que eu. Eu e ele. É 50 para 1, 50 para 1. Ah, sim, está certo. Nota 10. Agora aí é 6, lá. Nota 10. É 50 para 1. Agora ali só tem caba feia. 50 para 1, 50 para outro. O mais feio que tem ali é buraco. É, ali só tem caba feia. Os homens feios da cidade de Arara e os homens bonitos, né? É verdade. A reportagem do dia é essa hoje. Junto com o senhor Edigal, escolhendo o homem mais bonito da cidade de Arara. Agora o buraco aí é feio. E é, senhor Edigal? Cadê o buraco, senhor Edigal? O buraco é esse tal. Buraco do Lava Jato. Buraco do Lava Jato. O buraco é feio? Buraco é feio demais. Buraco tanto é feio de cara como de coca. Olha pra cá, olha pra cá, buraco. Buraco? Olha, e esse daí é o mais feio. É, 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 coitado, é. Não vai lá, não. Aqui, tá feio, tá dali. Ai, o gente. Ai! Ele é feio assim, mas ele também não teve culpa de ter nascido feio, não. Edigal, e é quem tá ali, ó. Ele tá dali, ó. Ali, é que ele é bonito. Ali, lá é água, né? Rapaz, vem água aqui, senhor Edigal. Deixa eu afastar. O buraco tá no trabalho. Ai, buraco. Buraco, cadê o abraço da penha, buraco? Do Guarujá. O buraco tá entendido. É, buraco, tá falando. Oi. O abraço de penha do Guarujá. Oi. O abraço de penha do Guarujá. Ô, o abraço, penha, um beijo, hein. Deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora, meu amor. É, meu amor. Tá fazendo falta na cidade de Arara, né, buraco? Buraco tá agaiado demais, chamando o povo de meu amor. Mas também é de São Paulo, né? É um troço de gás. É um troço de gás. É um troço de gás, vai numa balada. A gente mora aqui. Vambora, senhor Edigal. Descer. O senhor é meu segurança hoje. Eu tô... Meu assessor. Bora ver se nós achamos uma gente bonita. Ei, ali... Ali vem o cabacete da bicicleta. Vixe, Maria. Aquela ali é... Tchau, buraco. É, assim, aqui mesmo. Buraco foi a ser demais, hein. Olha o senhorzinho aqui. Bonito ele, não é, senhor Edigal? Não, não é. E esse senhor que vem aí nessa bicicleta? Esse ali é feio. Parece um boidechado. Vixe, Maria. Ele é... Ele é... Ele é um cabobô, esse ali. E ele é bonito, esse aqui. É bonito. Por uma barulha. Ah, senhor Edigal. E aquela... E aquela senhorinha que vai dar sinali, dona Mônica. Vai lá embaixo, Mônica. Não tem cascão, cebolinho. Aquela é a Mônica. Lá vai, ó. A decinha. É? É? É porque ela vai de... Vai cá... É ela, senhor Edigal. É que ela vai cascar essa levantada. É ela. Ela vai dar pra vera. É a Mônica. Pois é isso aí, senhor Edigal. A gente procurou. Foi a reportagem mais melhor que fiz. Hoje foi essa da coisa. Foi. A gente procurou os homens mais bonitos, mais feios. Só a gente bonita. Então valeu, senhor Edigal. Aquele abraço. Tchau. Tchau. É isso aí. O senhor Edigal... Tá na procura de quem é bonito e quem é feio. Vamos descendo ali que a Detinha... A Detinha, a minha Mônica, vai ali, gente. Olha só. Tão linda ela. Onde ela vai descendo. Ai, como ela é linda. Ontem ela caiu, gente, aqui. Essa senhorinha caiu aqui ontem. Sabe? Sabe que ela... Avael descendo. Mônica! Mônica! Ô, Mônica! Espera! A senhora caiu aqui, foi? Ah, meu Deus. Cuidado. Tá levando o quê? Tá levando o quê? O peixe dela. Chama aí, que a senhora... Olha. Tá ligado. Tô. Chama. Ó, velho. Olha ele. Grita. Ó, lógico que apareceu o peixe. Pode ser. Me traz ele. Cheguei de casa com a minha Mônica. Tão linda ela. Tá, não. Entra. Entra. Mônica. Pega, Mônica. Cadê o bicho? Aqui, ó. Pega aqui, Mônica. Segura. Já mandei o Mônica. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui na cidade de Arara, com o seu Edgar. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.